Não entra mais vinho Ah, pingou, pingou Mas não se nota, não se nota muito Mas estava ok És desses que costumas pingar Muitas vezes não Não cabe solo, cabe beber Não é isso, eu sou deficiente Sabes disso? Já sei Ninguém faz isto Para beber e não ter controle Não saber distinguir o copo Tem que estar assim Para poder ser pousado Não é ainda quando está líquido E já estás a tirar o copo Mas há Mas eles são cá What up, what up? Como é que é, meu people? Estamos aqui novamente para mais um vídeo Vocês já sabem qual é que é a situação financeira Dos icebergs Puta, está a derreter a cena Está a acontecer merdas no mar Lixadas Só para saberem que um gajo também tem coisa Iori, fala-me bem qual é que é o sentimento cardíaco E oceaníssico Para hoje A palavra não é Desculpem Hoje estamos aqui para ver o quê? Lopes Lopes forcei o meu namorado a engravidar-me O Lopes forçou o namorado a engravidar-me Calma Pois A Milene É do Lopes? Desculpe Agora estava só a meter contigo Ah, ok Pá, isto foi uma prank Que a Milene fez, com certeza Que a Milene Forcei o meu namorado a engravidar-me É verdade Se eu não quiser Nem disse nada Vista lá Vista lá Vista lá Vista lá Só tira 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 Sabe o que é que ele tem esta intro das asinhas? Ele tem as asinhas aqui assim Pois tem Ah, então querido Lopes Dá-me vontade de abraçar e apertar muito Ele e o Beca não são muito parecidos Ei, ei, malta Aqui estou eu Para mais um vídeo no canal E desta vez É a primeira prank na casa nova E quem é que vai ser vítima? Isto é a casa nova aqui Estou curioso para ver Pois é Então, o que é que vai acontecer? Eu vou forçar Entre aspas O Lopes a engravidar-me Vou-lhe dizer que Ah, eu tive a ver bebês Uma relógia de loja que já está a dar horas Esteve a ver casas Tive a ver bebês Aparecia-me um Um loirinho Gostava que ele fosse loirinho Cabelo assim Incaraculado Mas estão muito caros Só que estão caros Estão muito caros os loiros E vi em várias lojas Que eu tenho esta mania Sim, sim Que lindo da Milene Adoro que Milene Bebê E aí acho que ele não vai gostar muito da ideia Porque agora que estamos numa casa nova A responsabilidade é maior Temos mais contas para pagar E então acho que isto não vai correr muito bem Mas Ouviram? Ele foi à casa de bem E eu vou aproveitar Enquanto ele foi à casa de bem Para pôr o tal móvel num sítio estratégico Para que ele não o veja Portanto Até já Até já Até já Não é Até já Vai Aí ninguém vê Aí ninguém vê Milene A grande? Então não agrada Claro que agrada Isso é outro É a mim também Tanto consejos Então Primeiro pataniscas? Tanto Fake Fake Foda-se logo É que nem consegue Caralho Não é real Não é real Não é real E adoro as calças do Lopes Está bacana Está em casa Está confortável Não Dei para sair Para sair Sim Dei para sair Eras bem capaz Era sim Qual é assim? Ok Não é Não é Eu vou Pronto Aqui o meu ponto de vista é O meu ponto de vista De Rui Pronto De burro E do caralho Que eu sou É Senta-se à mesa Que a tua Mais que tudo Nunca ficou assim Os dois lado a lado A falar os dois Não é Um senta-se à frente Outro senta-se Claro Relacionada connosco E possivelmente Com uma terceira Pessoinha Uma terceira Pessoa Como assim? Fake Como é que é que Como é que tu Seste? Fake É que é tão fake É A fazer a cara Da Milena A Milena não consegue Prontos não é Eu acho Eu estava Por acaso Estava a reparar Mais no Lopes Oh puto Mas é esta cara Aqui Não dá para nenhum É esta aqui Olha aqui E possivelmente Com uma terceira Pessoinha Quer dizer? Este riso Não dá Ela não consegue Ela não consegue Tenho pena Tenho pena Milena Atriz Não vai ser a tua cena Desculpa Eu estive a pensar Não Se tu estás a pensar Em termos de Eles te figurantes Nos morangos Eram maus Estás a perceber? Que tira Foste no meu joelho Nós agora Temos esta casa E agora Não É isso Muito Oh Fake Nós agora Temos esta casa Esquece isso Foda-se Mas com um bebê Esquece Nem sequer Isto numa relação normal era Porque vais comprar a casa Os dois Não sei se têm trabalho Se não têm Espero que tenham E que esteja tudo bem Mas Estou numa nova Assim que ela te falasse bebês Uma relação normal Mas tu estás maluca da cabeça Só que Arranjámos casa E agora compraste casa Estás dois Deixa eu comprar cadeiras de jeito Estás com uma bebe Não Estás muito Estás muito É para ir É para ir embora também Não Está muito bom Tu já viste o cortinato Que temos aqui O quê Que sentido é que faz A merda vermelha É que aquilo Já tem quase Já tem a almofada Mas eles iam ter As cenas vermelhas Olha vamos usar De foda-me No meio daquela Tralha toda Que a gente viu Que eles tinham para lá Talvez não têm amores Boa Até agora Não vi Não vi E quem falar Posso falar Obrigada Então Durou outro dia Na primeira noite Em que nós passámos cá Oi Quem foi isto Fechou-se uma porta Sim Tu disse isso Afinal tem monstro Estás tão grande Que nós Amor Já Mas era para a tua mãe Iam morar connosco E o Tiago Está bem Mas eles têm A vida deles E se eles não quiserem Virem Nós vamos Portanto Obrigado E eu estava a pensar Que Era uma alegria O Lobby está a fazer Os trabalhos de casa Será? Estou curioso O Lobby deve estar a escrever Fake 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 E aí Nós temos um bebezinho Pronto Já soube Não Esquece Pode Pode Seguir Mas Mas O meu problema Esta casa Não A casa está a favor disso Porque É muito grande E temos um quarto Que já Estou a imaginar Eu já tive Em vez de entrar Espera 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 Então eu vou dizer Qual é que é o problema Espera aí Espera Dá-me só um segundo Desculpem Esperem só Dá-me só um segundo Espera Isto é o problema A carteira Mas Isto é para a renda O quê? O quê? O que é isto? Para quem foi isto? Não é? Ah Eu pensava que até ia ser engraçado Estás a ver o problema? Esta merda ia abrir Não tinha lá nada Pois Está vazio Isto é fudido Ter um bebé Não é fácil Foi Mas foi ridículo só Há renda Sem paus Putz Sei lá Era bom Bacana Mas isso Mas eu demoro Nove meses Até lá Nós temos mais Do que a vida organizada Claro Claro que sim Esquece Mas porquê? Dá-me uma razão Pausiva Sem ser E estou com a voz bem projetada Dá-me outra razão Tu numa conversa destas Não tens a voz assim tão projetada Dinheiro É só isso? Esquece Não Nem penses nisso Nem pensar Exato Não faz sentido Porquê? Queres voltar para a casa da tua mãe? Queres voltar para a casa da tua mãe? Porque aqui nós temos a nossa privacidade Eu sei Aqui temos tudo Aqui podemos mandar aquelas fodaças E estamos na boa Não há barulhos Não há mochos Não há ninguém a ver Com proteção Sim, sim Mas sempre borracha Também não vêm com merdas A Milene A Milene Agora Um bebé Deixem-nos estabilizar melhor E depois passar de um ou dois anos Estarmos aqui Quê? Não Não, 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 não Olha o chinorquinha como estou Sim Por favor Tirem-se a bebida mesmo Não Só tira Não Tira 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 Vamos até agora Bora One utility later Vamos Ah, não Bora Porquê que foi esta coisa? Esta transição? Foi isto? Também não percebi Porque eles estão no mesmo momento É igual Está tudo igual Exatamente Exatamente Eu pensava que às vezes Que iam sair da cama Caralho Uma eternidade Porra, eu é dois minutos Não, já estavam com bebês Já estavam com bebês Já estavam com bebês Exatamente Já estava, já estava tudo a correr bem Porra E ainda há bocadão Espero que ela não diga a cena do relógio biológico Todas falam disso Eu não estou a ir para Nova Percebes? Olha, olha Onde é que tem a Milena? A Milena deve ter para aí os seus 23, 24 Amor, mas ouve Não estou a ir para Nova Não Ouve Ouve o que acontece Ouve Eu já te ouvi Eu já sei que tu queres ser o bebê Pois estás-me sempre a interromper Ouve-me Deixa-o vir, Lopes Ouve Aos poucos E porque estamos a construir a nossa vida Lá está Agora damos um grande passo Pois damos E importante E importante E já queres ter um bebê Sim Ele não olha para o telefone Ele olha para o lado do telefone Eu queria dizer Olha, vamos ter um bebê quando estiver lá Ah, eu aqui está Desculpa Não, desculpa O gajo está à procura de câmaras É, está a ver Como é que isto está a câmaras? Amor, achas que Eu ia fazer isso Que gira Ele olha para o redor É fake Porque há limites É tipo O que nós passamos para a internet São coisas diferentes A nossa vida privada São outras coisas Esta malta que dá um peido e põe na internet Milena Estamos aqui também com esse pá Eu sei Mudanças Vamos fazer um vídeo por dia Eu sei Quando tu tiveste Supostamente Covid Eu sei Que tu contaste o teu dia inteiro Milena Como é que eu não sei da tua vida pessoal? Não digo Não podem estar com estas afirmações Não, isto não Continua Exatamente A pessoa não quer que eu vá ver O que é? Mas se fosse para uma câmera Já a dizias Ah, sim, sim, amor Estou a brincar Óbvio que eu estou a brincar Vem parecer que estavas a brincar Continua Eu quero ter uns Ah, eu não te disse Eu não te disse que era ela Eu não te disse Eu já te tinha dito, Yuri Eu saber estas merdas E eu Sempre que eu Ia sair para a mãe A mãe ia sair para os meus olhos Ia sair para a mãe Não sei Ia sair para... Eu pensava que este vídeo era diferente Oh pá, que merda É pá, faça-me esta Isto é fixe Isto é fixe São cenas fixes de fazer E que até prendem um gajo a ver Mas reais Claro Porque é que eles têm uma ideia Ia dizer boa ideia É pá, mas pá Está de boa da gente que fez isto Mas, não interessa A ideia é bacana Se fosse feita Porque é que depois estragam A combinarem, não é? Puto E ó puto Te imagina Que não está a câmera nenhuma a filmar E olha a conversa deles Olha a conversa Vai sair para a mãe Vai sair para a mãe E eu dizia-lhe logo Se fosse a Milena Olha E depois na thumbnail Está a Milena em cima dele Eu pensava que este vídeo Que ia ser o vídeo todo Ela tipo Estás a ver como o Lopes fez o outro vídeo Ia Ela anda cá Um ronco eu não Ia Vou-te engravidar Ia Era uma cena assim Ia Ela encostar-se E ele bora Fode-me Fode-me Lopes Penetra-me Lopes Vá Ai caralho Com jeitinho Amor Olha Espera Para lá Estou aqui Não 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 Então espera, 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 vamos fazer o jantar. Vais um ano de dentro. Amor, meu filho. Vais uma hora de dentro. Tu vais comigo, vamos fazer o jantar. Amor, a questão é. Estas horas em que estás nessa. Vamos fazer um jantar. Vamos fazer um... Não, não vou dizer, é fazer um jantar. Levas. Agora é que começa. Agora é que começa. Agora é que começa. É agora. Obrigado. É para ter nichas. Eu não me quero comer. Ficava fixe. Estás a ver. Tenho que ensinar. Midland, dá o toque. Ela ficava a dizer. A gente dá-te umas dicas para tu fazeres estes vídeos. Não é! É para ter nichas, não é? Patanisca-me toda. Eu sabia. Eu já sabia que tu estávamos a gravar. Nós já sabíamos que tu sabias. E agora estás a fingir que não sabias, mas estás a dizer que sabias que sabias. Mas quando no fundo sabias que sabias que sabias. Que lindo! Que casal brutal. Está a agir. Adoro. Viste? Era tão óbvio. Mas eu não vi a câmara. Onde é que estava a câmara? Não posso dizer. Porque quando tu quiseres fazer outros vídeos, eu tenho umas coisas a isso. Vamos lá agora. Mas agora é sério. Estou grávida. Pois é. Ah, pois é. Pois é. Como é óbvio? Como é óbvio que tu não queres ser um bebê? Mas como é óbvio que tu não queres ser um bebê? Não. O que é que achaste? Estavas a ficar preocupado. Com a minha existência. Quer dizer, não estava a ficar preocupado. Porque amanhã eu já te tirava essa ideia da cabeça. Não, não tirava. Se fosse realmente o que eu quisesse agora, neste momento ele não tirava. E eu dava ideia. Caralho. Se fosse realmente o que eu quisesse agora, nesta hora, hoje, ainda agora, neste segundo. Mas percebes que ela está a dizer. Se eu quisesse mesmo. Ah, então. Olha. Minhas alma hipótese tudo. Por acaso, não quero. Yeah. Volta. E não vês como é que lhe mete a mão em cima? Então. Isto vai ter violência. Vai ter violência. É assim. Como é que se diz, amor? Diz lá? Vai. Fala agora. Façam like. Compartilha. E não façam essas pranks. E subscrevam muito. Beijinhos. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 É isto que temos. É isto que temos. É. Foi um vídeo brutal. Comentem, malta. Cala-te, pá. Seja livre para mais um vídeo aqui no canal. Caraca, eu não sei. Malta, eu tenho tempo de... Que bom, meu irmão. Eia, que não é. Eia, caralho. Três anos de canal também é... Se é real, vem o tempo, não é? Estamos bem. É útil. Nós vazássemos. Diz-me. Dá-me uma data só. Puta-lhe. Acabou. Dá-me essa data. Dá-me essa data que eu estou por aí. Puta-se. Não, mas agora falando a sério. Isto são cenas. Porquê que... Eu não consigo perceber. E falando mesmo a sério. Sem ironia, sem essa merda, sem nada. Eu não consigo perceber porque estando os dois numa casa não há implicações com outras pessoas de às vezes aparecerem no vídeo. Estão os dois. Está uma cena privada. Porquê que não fazem a cena muito real? Dá-me, dá-me para fazer. Dá-me, dá-me para fazer. Dá-me, dá-me para fazer. Porque era uma cena bacana. E era fixe. Ver a reação. Ver a reação. Isso é uma cena fixe. E não devia de ser nada que não se pudesse pôr no YouTube. Exatamente. Exatamente. Olha, estamos de acordo, colega. Vá, para o caralho. Todos. É daqueles. É, porque é dez minutos. Dá para ver. Foda-se. Sabe o que é que eu percebi até agora? Ah. Nada. Nós vamos mudar de país. Outra pá, apanharam-nos outra vez. Se vão ser pais, esqueçam, caralho. Vais ter o teu marido a trocar tazes com o teu filho. Ah, pá, parem com esta merda. Foda-se que é esta merda. Já têm anos suficientes para não porem esta merda. Porra, vamos a quase cinco minutos de vídeo. Estou com merdas ainda, meu. O que vai acontecer de novo nas nossas vidas e aqui no canal... É. É por isso é que eu curto o peruco. Ainda vão pôr... Porque ele só vem dizer iau. E vai. Estás a perceber. Recapitulando é após de várias procuras. Após de várias procuras. Não compreendo. Olha, se vão vivi-se juntos, não vão. O que é esta merda? É a conversa do só se estraga uma casa. Mas sabes agora as responsabilidades que requerem-se nos nossos ombros? Responsabilidades que requerem nos nossos ombros. Não vão para uma casa sozinhos os dois. Não estão preparados ainda. Por amor de Deus. Então, vocês como é que vão falar com os vizinhos? Não é? Os vizinhos, se tiverem um problema, vão à casa deles e perguntam... Os vossos pais estão em casa. Ah, pois é. Isto que vai acontecer. Sei oi, mamãe. Parem com esta merda, pá.